Fala galera, beleza? Estamos aqui com mais outro vídeo e dessa vez galera, estamos aqui com Minecraft de novo. E nos últimos dois vídeos, eu estava jogando em Snapshot 1.19, agora finalmente lançou 1.19, está lá na esquerda, ali, Minecraft 1.19. Não dá pra ler o Minecraft direito porque importa um pouquinho da tela, só um pouquinho. Vamos entrar aqui no Criatividade e Sobrevivência 3, que é o mapa que eu ando jogando nessa série. Primeira coisa que eu quero fazer aqui, eu fiz a plantação errada. Siga aqui galera, essa plantação é de melancia, né? E esse é um jeito burro de plantar melancia, eu não tenho jeito burro. Então vou desfazer tudo isso aqui e plantar de novo. O jeito certo seria fazer assim, nesse meinho aqui, ter as sementes. Então ao invés da semente poder crescer pra um lado ou pra um outro, ela vai 100% de certeza crescer pra esse lado, porque ela não cresce em cima de outra semente. Esse que eu já ia ter feito, um jeito óbvio, só que eu esqueci quando eu estava fazendo essa farm. Hoje vai ser um episódio de decorar o mapa. E hoje eu quero criar a casinha, criar minha casa. Vou arrumar essa plantação também, de preferência. E vamos começar a decoração que eu planejei. A decoração é algo meio simples, a que eu planejei. Basicamente uns troncos desses nas quinas e mais tronco conectando aqui com outro pilar depois de 3 blocos. Fazendo assim e depois eu vou precisar também do bloco de barro. De barro seco. O tijolo de barro seco pra poder fazer uma cerquinha bonita aqui. Mas basicamente vai ser essa a decoração. Não é muito complexo não, que eu planejei. Então, a parte da madeira dessa decoração está feita. Só que está faltando ainda a parte da... Tijolo de barro que eu falei que precisava. Qual é só isso aqui pra fazer bone meal? Vou acelerar um pouco aqui a plantação. Sim, um trigo incrível. Incrível eu ter um barro seco. Se eu for fazer uma pequena alteração no meu projeto, eu vou colocar as slabs aqui. Em vez de troncos aqui. Porque aí dá pra colocar água. Porque a planta não ia regar tudo se eu não fizesse isso. Bom, qual é a minha ideia agora? Minha ideia é... Enquanto eu espero os trigos crescerem aqui... Eu vou minerar. Vou ir atrás dos minérios bons. Esse encontro. E vai demorar até eu ter o trigo suficiente pra eu fazer a cerca e minha casa. Criando as contas da minha casa, eu vou precisar de um pouco menos de dois packs de trigo. Vamos lá. Vou cavar um túnelzinho. Pode ser aqui, eu acho. Na verdade, mais perto eu vou, na real, fazer um túnel reto pra baixo. Porque depois é só colocar a escada. É bem mais de boa, na real. Fazer assim o túnel clássico pra baixo, sabe? Vai ter uma madeira suficiente pra subir com a escada depois. Opa, achei as cavernas grandes. Tá. Descobri uma forma de descer sem me suicidar. Porque deve estar cheio de mob lá embaixo. Beleza. Agora é procurar por diamantes. Camada menos 34, eu já conferi. E a probabilidade alta de encontrar diamantes por aqui. Mano, muito spam de monstro. É tanto spam de monstro que os esqueletos já mataram três zumbiça aqui e um esqueleto. Ainda falam que a 1.18 ficou mais fácil porque o bicho não spawla mais facilmente. Aonde que isso é mais fácil, mano? 300 trilhões de mobs. O quê? Quem sabia que isso era possível? Mano, sabe o que é isso? Isso aqui, ó. É um bloco de ferro bruto. Tipo, você coloca aqui e vira nove ferros brutos. Eu não fazia ideia que era possível encontrar isso naturalmente. Isso é novidade pra mim. Deve dar pra encontrar de ouro e de cobre também, então. Isso aqui é um daqueles nós de minério. Tem, tipo, muito ferro por aqui, mano. Muito ferro. Esse nó de ferro é imenso aqui. Quebrei muita coisa por aqui. Eu olho pra lá e tem muito mais. Isso aqui é o mesmo rio de ferro. Caraca. Mais outro bloco de ferro bruto. Bom, eu ia falar que agora eu tô oficialmente sem comida. Mas pra não mentir, eu tenho um olho de aranha. Só que eu saio só perdendo se eu comer isso. Então estou meio que oficialmente sem comida. Diamante. Tá. Tem que cuidar daqueles dois esqueletos ali. Ok. Cuidei deles. Eram só dois diamantes, eu acho. Timo de procurar muito. Porque tem um sweeper ali, mas... Eram só dois diamantes. Peguei dois. Eu tenho três, porque já tinha um. Sobro da última mineração. Outro nó de ferro. Ou seria o mesmo? Eu acho que é outro. Vou cair aqui. Uma aranha. E a bruxa seguiu. E aqui tem areia da caverna. Tá piorando cada vez mais a minha situação. E eu tô com fome. E a bruxa não parou de me seguir. É... Eu acho que é game over. Foi game over. Um sapo. Que legal. O sapo leva pouco dano de queda, né? Nossa. Tá vivo. Beleza, então. Ah não, meu maior inimigo. Matei. Mano, 30 segundos de veneno. Tá de sacanagem. Tá venenado pra sempre. Não é a toa que a bruxa é meu maior inimigo aqui, mano. Beleza. Surge um esqueleto do além. E me matou. Aproveitou que a bruxa me deixou com... Um veneno infinito. E me deu hit kill. Susto, saco. Será que era um quipro? Um jogo? Não, acho que não. Vai estar estranhamente redondo. Ah, porque é um aquífero. A questão de aquíferas é meio mal feita. Ele fica meio redondo assim no meio do nada, sabe? A questão de cavernas também é meio mal feita assim. Se você estiver dentro de um aquífero. Ah, foi pra cá que eu tinha ido naquela hora que eu tava correndo o desesperado da bruxa. Tem que encontrar aquele lugar, porque... Parecia mó bom pra minerar. Tinha uma mina abandonada. Um jogo que a gente parece um local ótimo pra mineração. Só meio cheio de mob, né? Uma mina abandonada. Deve ser aqui o Morrito. Eita! Um spawner. Deixa eu comer. Preparar uma segunda opção de espada pra caso eu dê ruim. Vamos lá. Pôner de aranha. Abri o baú sem querer. Ixi, as aranhas conseguem sair. Aranha vai matar tudo esquerdo pra mim. Não, ela morreu pra esse querido no final das contas. Não dá mais só pra ter certeza. Dourada, pão, nem me tag. Gostei de nem me tag. Polvo, armadura pra cavalo. Vamos pegar tudo, vamos. Dourada. Bastante chus. Tem de abóbora. Interessante. Quer dizer, abóbora é fácil de encontrar, né? Eu vou melancia, mas é assim bom. Tem uns luxos interessantes aqui. Bem da hora. Mais outra mina abandonada que foi abandonada por causa de problemas de incêndio, né? Ah, não, 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 não é. Não é que eu ouvi. É a mesma que me matou, não é? Aposto. A mesma que me matou que era vingança. Yes! Matei. Era a mesma? Era a mesma? Deixa eu ver. Era a mesma! Ai! Foi aqui que eu morri. Foi bem aqui. Nesse cantinho. Incrível. Me vinguei. Eu não chego perto, senão vou morrer pra veneno. Ou tento iluminar. Pra não acontecer de eu morrer pra veneno no futuro. E poder passar de perto. Mas são dois spawners de aranha pra caverna. Dá pra fazer uma farm boa aí. Não tem aranha ali, tem? Acho que não. Tem esqueleto. Dois esqueletos. Trezentos milhões de esqueletos. Tá bom, então. Ele se jogou como eu queria. Carrinho com massa dourada. Pão. Tocha. E cá, Creeper. Creeper. O main. Vamos mandar. Win! Ele se jogou. É mais burro do que eu pensava, pra falar a verdade. Eu jurava que ele não ia se jogar. Ah, já ganhei essa conquista, né? Não, não ganhei não. Ganhei uma conquista agora. E aí? Deve ter um monte de diamante que eu tô deixando passar direto por aqui. E a gente tem um diodo. Legal. Não tô com espaço inventário pras ametistas. Mas tem um diodo aqui. Coordenadas. Caso eu pensei no futuro. Opa, diamante. Tem um mob. Não à vista. Não acredito que é só um. Caraca, é só um, velho? Não, não. Tá de sacanagem. Tá bom, então, né? Fazer o quê? Beleza, então, né? Combo de Creeper caindo do céu. Nunca vi isso antes. Diamante. Esse daqui eu quase passei despercebido. Quase. E era um, de novo. Uma única unidade de diamante. Ai, que droga. Vou tentar procurar por onde eu vim. Acabou minha comida já. Eu acho que vai ser difícil sobreviver agora. É por ali. Lembro disso, porque... É por aqui que eu tinha caído pra... Pra bruxa me perseguindo. Maldita bruxa. Mano, a bruxa é muito rápida. Porque ela vem em possíveis de velocidade, mano. Tipo, eu saí correndo aqui. Virei a esquina. A mina abandonada. Virei. Pensei, ah... Agora ela não vai mais seguir. Eu desquistei ela, né? Aí eu... Eu só começo a ouvir um. Complicado isso daí, mano. Bruxa apelativa demais. Assim, pra quem não quer enfrentar ela, pelo menos. Não pode. O sapo ali, mano. Tem que colocar o sapão aqui pro sapo e não pularem de novo aqui. Eu não sei porque ele pulou aqui, pra falar a verdade. Tipo, não é... Não parece algo que a Yadiris faria. A Yadiris tenta pular onde tem uma vitória regia ali. Não onde tem um buraco. A plantação melancia cresceu... O trigo cresceu. Legal. Três trigos. É, eu acho que tava muito longe pra isso aqui tá carregado. Deve ter carregado durante pouca quantidade de tempo. Essa chunk aqui. Então, acho que a minha decoração da fazenda e minha casa vai ter ficado pra depois. Porque, mano, no ritmo de três trigos por, sei lá, por vinte minutos, não vai rolar não. Bom, mas por enquanto eu só tenho isso da casa. Eu tava construindo durante o vídeo todo, meio que em segredo. Mas, eu não tenho nada pronto ainda, como vocês podem ver. Porque demora muito até o trigo ficar pronto. Então, só isso que eu tenho, tá ligado? Deixa eu inclusive ver uma coisa aqui. Esse aqui bem aqui. Eu coloco um potinho aqui em cima. Bom, mas quando eu tava lá embaixo, era tão, tipo, claramente não estava carregando essa chunk. E agora, carregou super rápido, tipo, cresceu super rápido aqui esses dois trigos. Bom, pra você que chegou até essa parte do vídeo, comenta aí embaixo. Bruxa pelona. E o vídeo já vai acabando por aqui mesmo. Comentar é bom porque ajuda na retenção do vídeo. Então, por favor, faz isso se você chegar até essa parte do vídeo. E é isso. Além de que acompanhar o vídeo até aqui. Se inscreva, dê like, compartilhe. Ative as notificações. E até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!